Ele deve ser formalizado, documentado por instrumento oficial, público, que esteja à disposição de qualquer um para eventuais consultas. Quando a gente contrata, essa contratação, ela deve ser uma contratação aberta para que todos possam, inclusive, policiar aquela contratação. Se alguém vier até o órgão e quiser ver o contrato, quiser ver de onde vem o contrato, qualquer do povo, ele pode fazer requerimento e a gente tem que mostrar. Nós trabalhamos com o princípio da publicidade. E por isso que é fundamental que a contratação seja formal. Nós temos um sistema de gestão de legitimidade dos nossos atos que é um sistema burocrático. A gente sempre ouve falar da burocracia como uma coisa negativa, uma coisa ruim. E, de fato, ela pode ser negativa e pode ser ruim se ela for exagerada, se ela for desvinculada de uma necessidade efetiva. Mas a burocracia em si, essa palavra burocracia, ela tem o seguinte significado, que é o exercício do poder pelo escritório, vamos dizer assim, burro, que é mesa, escritório, oficina, burocracia, poder. Significa o seguinte, pelo registro escrito das coisas que a gente faz, nós demonstramos de onde vem os atos que praticamos. Então, assim, se eu estou contratando uma empresa, pela burocracia inerente à contratação, eu tenho que ter os registros escritos dessa contratação, para que eu demonstre que aquele ato de contratação é legítimo, para demonstrar a legitimidade do ato de contratação. Por isso que é importante que o contrato administrativo seja formal, não informal. O contrato administrativo, ele é instruído a personae. O pessoal do direito é meio bitivo, eu gosto de falar em latim, essas expressões assim. bem diferentes, né? Então, assim, o que significa o contrato ser intuito per sonae? Ele é feito com a pessoa específica do licitante. E é para ser executado por aquele licitante. Então, assim, o que isso nos diz? Que o licitante que vier a ser contratado não pode chegar na hora do contrato e falar, olha, eu participei da licitação, ganhei, mas eu tenho aqui uma outra empresa que vai estar melhor preparada para a execução desse objeto. Então, eu estou saindo de campo, estou tirando o meu time, estou colocando outra empresa no meu lugar para cumprir o contrato. Beleza? Então, está beleza. Se a licitação foi ganha pela empresa A, a empresa B não pode vir executar o objeto do contrato. Não pode repassar o objeto do contrato para outro. Por quê? Quando a gente faz a licitação, nós temos uma das etapas da licitação que é a da habilitação, correto? O que a gente faz na habilitação? A gente busca saber se aquela pessoa jurídica que está querendo contratar conosco, ela tem o quê? Idoneidade para contratar com a administração. Então, a gente faz verificação da habilitação jurídica, os documentos dela, se ela existe, se o administrador estava sabendo daquela contratação, se ele endossou aquela contratação por meio da assinatura da proposta. A gente verifica a regularidade fiscal, se a empresa pagou os impostos direitinho, se ela está recolhendo as verbas trabalhistas, enfim, uma série de verificações. A gente verifica a qualificação técnica dela, se ela tem atestado anterior que comprove a experiência em contratos assemelhados. A gente verifica a habilitação do ponto de vista econômico-financeiro, se o balanço dela está legal, se ela não está em processo falimentar, não é isso? A gente faz uma série de verificações da empresa A. Aí chega na hora da execução, vem uma empresa B, mas eu não fiz as verificações dessa empresa B como eu fiz da empresa A. Eu quis a empresa A. Ela me demonstrou que tem todas aquelas condições técnicas, econômicas, financeiras, trabalhistas, da empresa fiscal. Então, por isso, eu não posso admitir essa substituição que nós chamamos no direito de subrogação do contrato. Não posso admitir a subrogação do contrato. Eu posso admitir, em algumas situações, se o edital assim expuser, a subcontratação, que é diferente da subrogação. A subrogação é você pegar todo o objeto do contrato e passar para uma outra empresa. A subcontratação é você pegar uma parcela do objeto específica, de acordo com a autorização do edital, e chamar uma outra empresa para vir executar. Outra coisa do contrato administrativo, salvo em casos excepcionais, requer prévia licitação. Salvo em casos excepcionais, requer prévia licitação. Quais são os casos excepcionais aqui que o contrato não requer licitação? Quem lembra? Eu quero ter um nome jurídico para isso aí. Quem lembra? Dispensa e inexigibilidade. Artigo 24 da lei de licitações nos traz os exemplos ali de dispensa de licitação, dentre os quais, lá no inciso 4º do artigo 24, a emergência. Contratação direta, dispensa de licitação em razão de uma situação emergencial. É um dos exemplos. Outro exemplo está no inciso 1 e 2 do artigo 24, que é a dispensa pelo valor. Até 8 mil reais eu não preciso licitar. Até 15 mil reais por obra do serviço de engenharia, eu não preciso licitar. Correto? Então, são alguns exemplos aí de dispensa de licitação. Inexigibilidade é quando, ainda que a gente queira licitar, a gente não consegue. Por quê? Porque nós temos um fornecedor exclusivo, por exemplo. Só tem aquele bem que a gente precisa com um fornecedor em todo o território nacional. Então, não tem como eu licitar. Eu só posso comprar com ele. A licitação pressupõe competição. Se eu não tenho competição, não tenho licitação. É isso? Então, são esses os casos excepcionais em que nós não precisamos licitar para obter o contrato. Chamamos, então, de contratação direta. Temos um curso aqui na Unicurda também, para ensinar vocês a fazer contratação direta. Por quê? Porque a licitação, ela é obrigatória. Lembram? É o texto constitucional. A licitação é dever. Só se justifica não fazer licitação quando a lei nos permite trazer esta exceção para a realidade. E já que é uma exceção, ela tem uma disciplina jurídica muito rigorosa. Se você fizer dispensa e fizer inexigibilidade de forma incorreta, você vai se incomodar. No final de contas, vai pegar isso aí e você vai ter problema. Então, a gente ensina aqui na Unicurda também como fazer as dispensas e as inexigibilidades de licitação. Fico com convite para mais esse curso também. Já convidei vocês para três cursos. Vamos lembrar. Sistema de Registro de Preços. Curso de Pregão. E agora, estou convidando vocês para fazer esses cursos. Ah, eu já falei do curso de parecer jurídico para advogados. Responsabilidade do advogado no momento do parecer jurídico. Muito bem. Então, vamos dar uma breve resumida aqui no que a gente falou, dessas características do contrato administrativo. Então, ele é consensual. Ninguém é obrigado a contratar com a administração. Só vem contratar se quiser. Ele é formal. Não pode ser um contrato informal, de boca. O que a gente chama de ajuste verbal. Com a administração, nós não podemos admitir isso. Ele é oneroso. Ou seja, a gente paga pelo serviço e pelo bem que é entregue para a administração. Ele é comutativo. Nós temos obrigações recíprocas por causa do sinalagma que é estabelecido. Ele é intuito persônio. Ou seja, vai prestar para mim o objeto do contrato, o serviço ou o fornecimento de algum bem, aquele que participou da licitação. Ele é intuito persônio. E também depende de prévia licitação. Características principais aí. Lá no programa do curso, tinha alguns checklists. Esse aqui é um dos checklists que você tem que fazer quando você vai fazer o contrato administrativo. Tem essas características aqui. Estou seguindo isso aqui que está colocado. Se não estiver seguindo, reveja porque está errado. O que distingue o contrato administrativo do contrato privado? Eu falei para vocês que o contrato administrativo, ele segue o regime de direito público. Que é diferente do contrato que segue o regime de direito privado. Regime de direito privado, código civil. Regime de direito público do contrato administrativo, lei 8.666. Então veja, quando eu vou contratar no particular, eu chego para o Jorge, já falei aqui do exemplo do Jorge. O Jorge vai me vender uma moto. Eu gostei da moto do Jorge. Ele falou assim, eu vendo para você uma Harley Davidson. Beleza? Preta, bonitasse. O Jorge falou assim, eu tenho aqui essa Harley, você gostou dela, eu posso vender para você. Mas eu vou te cobrar 50 mil reais. Ele falou, eu vou só 45. Então eu vou tirar aqui esses alforges de cor que tem do lado dela aqui, eu te entrego sem esse acessório. Então eu vendo esse acessório aqui a parte, eu recebo um valor aqui por isso. Estamos entrando em um acordo, em um consenso. Estamos aqui fazendo concessões recíprocas. Eu estou querendo barganhar com ele, ele está tirando alguma coisinha dali. Será que eu posso fazer isso no contrato administrativo? Então vamos lá. O contrato administrativo existe para dar atendimento ao interesse público. No direito, nós sabemos que o interesse público tem uma característica de indisponibilidade. Nesse nosso contrato particular aqui, tudo aqui é disponível. Ele pode abrir mão de uma série de coisas, inclusive ele pode até tirar as rodas da moto para me vender 100 para eu pagar um preço menor. Tudo é disponível. Não tem nada indisponível. O que é indisponível? Aquilo que eu não posso mexer, aquilo que eu não posso tocar para mudar. Isso é o que a gente chama de indisponibilidade. Então o interesse público, ele é indisponível. Indisponível. Então, essa indisponibilidade do interesse público, ela afeta diretamente o contrato. Como? Então veja, já que o interesse público é indisponível, ele está revelando o que ele tem para nós, assim, ele está numa categoria especial. Nós temos que cuidar dele de uma forma especial. Então nós podemos falar que há uma supremacia desse interesse público presente no contrato administrativo frente ao interesse lá do particular. Como é que é o nome do amigo aqui? Viu-se? O senhor tem empresa? Nunca teve? Nunca lidou com empresa. Mas digamos que o senhor seja um comerciante lá. Qual que é o seu município? Invituba? Invituba. Vamos dizer que o senhor é comerciante lá em Invituba. Então o senhor lá tem uma papelaria. E vai vender para o município. Quando o Vilso vai vender para o município, o município fala assim, olha Vilso, eu vou fazer o seguinte, você quer contratar comigo, mas nós temos aqui uma licitação para você contratar. Se você quer participar da licitação, você pode participar. O Vilso se inteira do edital, acha que é interessante para ele. Ver as cláusulas colocadas no edital, tanto de participação na licitação quanto no futuro contrato, ele fala para mim, está beleza. Fala, está beleza, apresentando a proposta no dia da licitação. Quando se apresenta a proposta no dia de licitação, ele está falando assim, olha, eu estou de acordo com tudo isso aí. O ato de apresentar a proposta significa que ele está de acordo com tudo aquilo que foi colocado lá no edital. Entregou a proposta, se vinculou ao edital. Muito bem. Aí chega lá para frente, o Vilso ganha a licitação e vamos contratar. Aí o Vilso chega e diz, olha o seguinte, eu apresentei a proposta, mas nessa borracha aqui, que era a borracha bicolor, eu estou com ela em falta. Mas eu tenho aquela borrachinha branca, que a borrachinha também é excelente, é a paga, que é uma beleza. Eu vou entregar a borrachinha branca no lugar da borrachinha bicolor. Eu como administrador, qual é a minha atitude diante dessa proposta? Eu posso acolher? Aí outra, o Vilso não fala assim, olha, o seguinte, a borracha bicolor que eu cotei estava mais cara. Eu vou entregar a borracha branca por um preço mais baixo. E aí? Quem acha que eu posso pegar a borrachinha branca por um preço menor, levanta a mão. Pode baixar. Quem acha que eu não posso pegar a borrachinha branca por um preço menor, levanta a mão. As pessoas ficaram na dúvida, não quiseram se posicionar, são pessoas assim seguras, né? Elas querem assim que a discussão amadureça antes delas se posicionarem, né? Borracha bicolor. Especificado borracha bicolor. Então vejam. Quando eu falo que o interesse público ele é indisponível, eu estou dizendo o seguinte, o edital uma vez publicado tem as suas regras imutabilizadas. Elas não podem ser alteradas. Eu não tenho no contrato administrativo o poder de barganhar como eu fiz com o Jorge. Olha, tira isso aqui que eu coloco aquilo ali, daí eu mudo o prazo de pagamento. No contrato administrativo eu não posso negociar em cima das especificações, das cláusulas, dos prazos de entrega, do preço colocado. Então eu não posso admitir essa troca dessa forma. Por quê? Porque aí, veja só, se eu tivesse colocado borracha branca, quem pode me dizer que outros fornecedores não teriam vindo participar com um preço melhor do que o preço que a empresa do Wilson, né? Do Wilson apresentou. Então, eu não posso admitir. Essa indisponibilidade do interesse público, ela coloca para mim esse dever. Eu tenho que obedecer o meu próprio contrato, as minhas próprias regras. Então vejam, quando eu tenho o interesse público, eu tenho, então, essa importância do resguardo do interesse público, eu posso dizer que eu tenho a supremacia do interesse público frente ao interesse privado. Eu tenho que fazer prevalecer o interesse público representado pela administração sob o interesse daquele particular. O interesse do particular qual é, ao contratar com a administração? Qual o interesse dele? Lucro. Não é isso? Lucro. E o meu interesse como administração pública? Uma série de interesses. Eu tenho interesses sociais, por exemplo, promover uma boa educação, promover a saúde, promover o bem-estar social. Não é um interesse mais nobre do que o interesse do particular? O particular que é lucro. Para quem? Para ele só. O que eu estou representando como administração é um interesse para todos, para a coletividade. Então, por isso que nós falamos aqui em supremacia do interesse público. Veja, como eu tenho, então, um interesse qualificado, que é supremo, porque ele diz respeito ao bem-estar de toda uma coletividade, eu posso estabelecer no meu edital, no meu contrato, nesse contrato administrativo, cláusulas que o direito chama de cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. Essa palavrinha, exorbitar, significa exórbita, significa fora daquela órbita comum. Então, a órbita comum é aquela órbita do contrato particular. Eu com o meu amigo aqui, traçando aqui de igual para igual as condições de contrato. No contrato administrativo, como nós temos a presença do interesse público, que é supremo, eu posso estabelecer, então, cláusulas que fogem da regra comum. Desbalanceando essa contratação em favor da administração. Olha que interessante. Então, meus amigos, nós temos a faca e o queijo na mão para fazer prevalecer o interesse público em uma contratação. Lógico, isso não implica em pisar no contratado. Isso não implica em nós sermos mesquinhos na hora de contratar e querer retirar de forma desleal do nosso particular que está contratando conosco, aquilo que a gente conseguir arrancar dele. Não, não é isso não. Mas é a gente, de uma maneira anterior, já mostrar. Olha, você quer contratar comigo? O contrato administrativo, ele tem cláusulas exorbitantes. Eu vou ter uma posição aqui, nesse contrato, sobranceira. Uma posição mais elevada em relação a você. Mas eu vou estabelecer tudo previamente. Se você, se tiver bom para você assim, aí a gente contrata. Uma vez contratado, aí estabelecidas as posições, a gente tem que manter esse equilíbrio de posições. Porque tem uma coisa que a gente vai ver um pouco mais adiante, que é a tal da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quando o particular vem contratar com a administração, ele vê o edital de licitação e fala, olha, eles estão pedindo isso, isso e isso. Estão se propondo a pagar assim, 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 em tais prazos. Para mim, está bom desse jeito. Eu vou fazer minha proposta porque ele faz as contas dele, ele vê de quem que ele vai comprar, ele vê quando ele vai receber, se ele vai poder atender o prazo. Aí ele estabelece lá o que é justo para ele, o que é adequado para ele receber para dar aquilo para a administração. Se durante essa contratação houver alguma modificação na conjuntura de mercado, na conjuntura nacional relativa àquele produto, e esse contrato, os encargos dele ficarem demasiadamente pesados para ele, ele pode vir postular junto à administração uma revisão contratual. Para quê? Para aquilo que estava equilibrado, desequilibrou, voltaram ao equilíbrio. A gente vai ver isso com mais calma, um pouco mais adiante. Mas eu estou falando para vocês aqui, então, da presença de cláusulas exorbitantes. Alguns autores chamam isso aqui de prerrogativas administrativas protetoras do interesse público. De qualquer forma, pessoal, o que se tem aqui é o estabelecimento de regras que visam satisfazer o interesse público. Então, essas regras, elas conferem vantagens à administração. Vantagens para a administração. Se esse tipo de situação acontecesse no contrato privado, o direito coibiria isso. É o que a gente chama no direito de cláusulas leoninas, que beneficiam de mais um em detrimento do outro. Aí hoje eles vêm lá e corrigem, quando há uma ação para corrigir isso. Aqui, no direito administrativo, isso é plenamente admitido. Então, lá no artigo 58 da Lei 8.666, nós temos algumas das cláusulas exorbitantes que vão fazer parte do nosso contrato administrativo. Quais são? A gente vai falar e depois a gente vai detalhar um pouco melhor cada uma delas. Então, olha só. Se eu combinei com o Jorge, eu vou pagar R$ 45 mil na moto dele.